Bom, galerinha, sejam bem-vindos no meio que a nova série do canal, beleza? Que vai se chamar Férias de Animes, Férias de Anime, alguma coisa do tipo, galerinha Que vai ser o quê? Bom, já que a gente tá no final do ano, a galera entrando de férias e tudo mais Por que que os animes não merecem umas férias? Por quê? Então, o que que eu pensei, galerinha? Eu peguei aqui, tipo, fiz um hotel, mano, e eles vão ficar, tipo assim, um mês, dois meses juntos Aqui no hotel, numas férias, mano Não imagina umas férias com Goku, Naruto, Sasuke, Luffy, sei lá, mano, o Ash, tá ligado? Todos os animes que vocês mais amam, junto em umas férias, mano, sei lá Indo no parque aquático, vai ter inimigos também, galera Então, velho, se você quer que essa série continue, meu Por favor, deixa o seu like aí no vídeo Porque vai ser muito importante pra série continuar, galerinha E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? E comenta aqui embaixo qual anime pode vir passar as férias aqui no hotel, entendeu? Porque tá só começando, tá só começando Pode vir, mano, várias e vários animes passarem as férias aqui Junto com a gente, galerinha Então eu espero que vocês curtam Apoiem muito essa série E mandem pros seus amigos, mano Porque eu acho que é uma série que ninguém nunca fez no YouTube, velho Então eu espero do fundo do meu coração que vocês amem essa série Do jeito que eu tô gostando de fazer ela, galera Então é isso aí Fiquem com o vídeo agora Agora aí eu vou me transformar em Super Saiyajin Fiquem com o vídeo agora que tá muito épico Ah, eu já tô voando faz muito tempo e eu não chego nesse resort Ai, meu Deus do céu Bom, eu acho que eu mereço umas ferinhas É, eu batalhei muito o ano inteiro Teve o torneio do poder, teve muita coisa É, eu acho que tá na hora de eu descansar um pouquinho, certo? Sei lá, lutei o ano inteiro Batalhei um monte Então eu acho que eu mereço umas merecidas férias, né? Mas eu tô voando faz muito tempo E eu não encontro o resort Eu tô ficando irritado com isso Será que eu tô voando errado? Que eu tô voando faz muito tempo E eu não encontro esse hotel E pior que eu não consigo sentir nenhum Que pra me tentar transportar até lá Não, eu realmente acho que eu tô voando errado, viu? Ai, meu Deus do céu Só falta isso Ai, eu não consigo nem me achar em outros lugares Droga Tá, tudo bem Eu vou ter que encontrar de qualquer maneira, né? Só vejo água, água, água Água pra tudo quanto é canto Eu vou aumentar, então Eu vou aumentar, então Eu vou ficar mais rápido Tá, agora eu acho que eu vou ficar mais rápido Pra voar até o lugar, né? Eu acho que eu preciso encontrar esse lugar logo Senão o que que vai acontecer comigo? Eu vou ficar voando, 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 voando E eu não vou encontrar nenhum lugar Ai, meu Deus do céu, viu? Tá Tá, eu devo estar chegando em algum lugar Eu devo estar chegando em algum lugar Não é possível Não é possível que eu vou andar, 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 andar E não vou encontrar nenhum lugar Ai, eu tô ficando irritado já Ah, eu só queria O que? Opa, tem um lugar aqui Ah, mas não é o lugar que eu quero ir Eu acho que eu tô voando totalmente ao contrário Ah, meu Deus Finalmente eu encontrei Eu já tô voando Eu voei a noite inteira Aleluia Eu encontrei Mas olha Valeu a pena, hein Olha essa montanha russa Olha esse tobogã Meu Deus Essas férias vão ser demais Elas vão ser demais Ai, deixa eu até me destransformar aqui Aqui Ai, não precisa disso agora Que agora é só a hora de relaxar Eu posso ir nesse tobogã Será que eu comecei nele já? Eu acho que... Ai, meu Deus do céu Olha isso Olha esse tobogã Meu Deus Uau Meu Deus As férias vão ser demais Eu mal posso esperar Eu queria que a Tite, o Gohan e o Goten Estivessem aqui comigo, né Eu acho que eles foram mandados pra outros lugares de férias Mas tudo bem Eu posso aproveitar isso daqui sozinho também Não tem problema Mas olha isso Tem montanha russa aqui Tem tudo Tem tudo Tem tudo Olha essa montanha russa, cara Meu Deus Tem um tobogã gigante Olha isso Em cima do hotel Meu Deus Meu Deus Isso daqui é uma quadra de tênis? Nossa, é uma quadra de tênis Que legal E aqui o quê? Aqui é tipo uma areazinha pra ficar, será? Meu Deus Tem, meu Deus Tem até um helicóptero Meu Deus Meu Deus do céu Tá E aonde que eu faço? Meu Deus Tem uma montanha Uma roda gigante ali Ai, eu vou aproveitar muito Essas férias É, tudo bem que tá chegando o Natal Tá chegando o Ano Novo Eu acho que nada mais merecido do que eu ter umas férias, né? Porque voltando eu vou ter uma luta muito dura contra o Jiren Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Mas tudo bem Eu acho que eu vou fazer um check-in aqui Beleza Acho que é aqui que faz um check-in É... Alô? Alguém pode fazer o meu check-in no hotel? No resort? No hotel fazenda? Como vocês queiram chamar? Alô? É... Pelo visto não vai ter ninguém pra me atender Ah... Eu já sei Isso daqui é um cassino Aquilo lugar onde joga aposta dinheiro e tudo mais Muito legal Só que só tem um probleminha Eu... Meio que só vim com meus shorts E eu não trouxe nenhum dinheiro Ai... Que droga Eu vou ver se alguém me empresta depois É... Eu acho melhor a se fazer Tudo bem Ah... Já que não é que faz o check-in Onde que é? Deve ter alguém pra me conversar Pra mim fazer o check-in e tudo mais, né? Socorro! Hã? Tenho o que pedir Ah... Que monstro é esse? Você, para! Você vai vir pra cima de mim? Sério isso? Sério isso que você vai vir pra cima de mim? Você é forte? Você tá aguentando? Você é forte? Ah... Legal! Eu vou ter minha última luta do ano, então Ah... Você não perde por esperar Eu vou acabar com você Ah... Ah... Certeza que ele não aguentou o meu... Ele aguentou o meu Kamehameha? Ah... Eu vou acabar com você de uma vez por todas Chega de brincar com você Chega, 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 chega Chega, chega, chega... Ah... Toma isso! Toma, toma, toma! Ah... Ah... Você é forte, hein, cara Você é forte, mas eu vou derrotar você Ah... Ah, você tá me irritando Você tá me irritando Meu Deus, como tem um monstro tão forte? Será que essa ilha tem monstros fortes assim? Eu poder treinar as minhas feras inteiras, então Ah... Toma isso! Toma isso! Ah... Você já tá me irritando Você já tá me irritando Toma... Isso! Ai... Meio que destruiu o hotel Ai, eu acabei de quebrar o hotel Ai, meu Deus do céu Eu acho que os donos do hotel não vão gostar disso Mas tudo bem, né? Tudo bem Eu tenho que derrotar esses monstros Ah... Toma isso! Toma, 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 toma Toma, toma isso! Você tá me irritando Você tá realmente me irritando Chega de brincar com eles Eles não vão estragar as minhas férias Ah... Meu Deus, eu estraguei muito o hotel Muito... Tem mais um aqui Ah... Vocês não vão estragar as minhas férias Tá ouvindo? Vocês não vão estragar as minhas férias As minhas férias Ah... 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 Pronto Você ainda não morreu, cara Você ainda não foi Ah... Toma isso! Ah... Ah... Vocês tão me irritando Ah... Toma, 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 toma Meu Deus, esse daqui parece que é o dono do... Do meio aqui do bando Ele não morre tão fácil Ah... Só que eu vou empurrar você pro... Ah... Matei Ufa... Eu achei que eu não ia derrotar esses carinhas Mas... Ué... Então tem um monstro aqui na ilha? Meu Deus do céu Eu acho que eu salvei... As pessoas Tá tudo bem com vocês, garotos? Ah... Sim, sim Tá tudo bem Beleza, então Parece que tá tudo certo com todo mundo Ufa Ai, ai E eu acho que é ali que faz o meu check-in Tem um carinha de terno ali Será que é ele? Ai, eu vou até ir até que me desculpar com ele Que eu estraguei o hotel dele Ai, meu Deus do céu Ei... Ai, deixa eu me transformar Ah, pronto Muito melhor Ei, você é meio que o dono desse lugar? Ah... Sim, senhor Goku Eu estava esperando o senhor Como você está? É... Eu estou bem, né? Fora que três monstros me atacaram Eu estou tudo bem É, então O nosso hotel sofre muito de ataque de monstros Muitos mesmo Eu estou até muito feliz que o senhor está aqui Porque senão eu ia ter que esperar até amanhã Para o senhor Naruto chegar O quê? O Naruto vai vir passar as férias aqui também? Sim Todos os animes vão passar as férias aqui hoje Todos mesmo Você O Naruto O Luffy Todos os animes mesmo Então vai ter muita coisa legal para vocês fazerem Eu só espero que nenhum dos inimigos de vocês venham atacar o nosso hotel Porque senão a gente está totalmente perdido Ah, que legal! Então vai vir muita gente do mundo dos animes para cá Ah, eu vou dormir então agora, senhor Porque amanhã cedo eu quero muito conhecer o Naruto O Luffy Todo mundo Toda essa galera Eu acho que vai ser alguma coisa muito divertida Tá bom, eu vou dormir Eu vou dormir Porque amanhã cedo o Naruto vai aparecer Será que ele aceita ter uma luta comigo? Ah, uma luta entre o senhor e o Naruto? Não, não O meu amor vai destruir o meu hotel Não, relaxa A gente não vai lutar Sério Talvez eu possa ativar o meu estilo superior contra o Naruto Que legal! Eu vou dormir porque amanhã cedo vai ser um negócio muito divertido Vai estar todos os animes do mundo aqui tirando férias nesse hotel Ah, eu mal posso esperar por isso Ah, eu vou dormir